Biotecnologia para ajudar a agricultura. Uma pesquisa da Embrapa está desenvolvendo variedades transgênicas de plantas resistentes à seca. Só para se ter uma ideia, as plantas testadas sobreviveram mais de 40 dias sem uma gota de água. Os pesquisadores da Embrapa identificaram no mapa genético do café um gene com uma característica específica, mas resistente à privação de água, ou seja, ideal para regiões afetadas pela seca. E esse gene em laboratório foi introduzido em outras plantas para levar a diferentes espécies essa vantagem genética. Uma planta transgênica é uma planta que recebeu um gene a mais, ou seja, um gene que foi transferido de uma espécie para outra. No nosso caso, nós trabalhamos com, isolamos um gene de café relacionado com a resposta à seca e introduzimos em uma outra planta, uma planta modelo que se chama Arabidops italiana. E essa planta se tornou mais tolerante ao estresse hídrico. Testes realizados pelos pesquisadores mostraram que as plantas comuns resistiram a apenas 15 dias sem receber água. Já entre as variedades transgênicas, o tempo foi mais do que o dobro, 45 dias. Agora, a Embrapa quer introduzir esse gene nas principais culturas produzidas no Brasil, como algodão e soja, por exemplo. Cana-de-açúcar, milho, arroz e trigo também receberam a mudança genética. As variedades transgênicas também trazem vantagens ambientais, como a economia de água na produção. 70% da água doce é utilizada na agricultura. Então, se você tem que alimentar um número de pessoas crescente, a população mundial vem crescendo, hoje já somos 7 bilhões e vai aumentar, precisamos produzir mais alimentos. E aí acontece uma contradição, mais alimentos precisaríamos de mais água. Então, temos que desenvolver tecnologias agrícolas que precisam de menos água para a gente conseguir alimentar uma população crescente sem causar prejuízos ambientais. A previsão da Embrapa é que as espécies mais resistentes à seca sejam lançadas comercialmente em 5 anos. É muito cedo para falar em estimativa de custos, mas com certeza é oferecer essa tecnologia a um preço acessível aos agricultores nacionais.